Fala galera, aqui é o Vini trazendo pra vocês mais um vídeo E no vídeo já estamos de volta aqui para o nosso vídeo de Pokémon Black Randomizer na Zlock No último episódio a gente enfrentou a Eleza A gente está com uma party completa com 6 Pokémon, que é muito bom pra gente Finalmente eu consegui 6 Pokémon pra completar a party E vamos continuar, eu acho que a gente vai conseguir fazer um encontro aqui nessa rota, bem perto Mas vamos ver, eu não tenho certeza, eu quero descobrir E eu sei que vai ter algumas batalhas por aqui, espero que a gente se dê bem Olha lá, já vem começando a batalha aí Eu falei que ia ter batalha, já comecei sabendo que ia vir a batalha, beleza Pichu Ah tá, ele começou com o Pokémon fraco Vamos usar Shadow Force Pichu some, usou o Thunder Wave, olha lá que vagabundo Agora morre aí Já estamos ganhando um pouco XP, mas tudo bem Rampardos Não dá pra manter, dá pra manter Vamos usar a Coco, porque ela precisa de upar um pouco, né Então vamos fazer uma variedade aqui Pra todo mundo conseguir um pouco de XP, vai Ele também vai ter o Quagsire, que o Quagsire toma vezes 4, então vai ser bem de boa pra gente também E qual é o último Pokémon dele? Eu não lembro Ah, beleza 3zinho aí, ó, 3 Bud Seed, ainda bem que pegou 3, né, se tivesse pego sua luz, só vai ferrado O bicho ia me atacar Ah, beleza 500 XP é muito bom, já eu sou um pouco nível 27, muito interessante Pra que sai, não te mantém aí, vamos acelerar porque essa batalha tá muito lenta Vai, vamos rápido aqui Ó, tomou o Critical, ainda bem, ajudou a gente bastante Egg Bomb, normal, é normal, ih, é normal, não vou colocar não É, Keep Your Move, isso aí, beleza Ih, PoliRef Pô, esse Pokémon do Charon tá fraco, hein Extra Sensory, acabou Muito fácil, esse Pokémon do Charon tá fraco, hein Aí, chegou a Eleza aí Ué, ela não tava lá no ginásio, o que que ela viu do nada ali? O que que vai ter agora? Ih, vai ser a Rotation Battle lá O Alder, ninguém quer saber do Alder A gente sabe que você é o Champion, vamos Depois, algum dia eu vou lá te enfrentar, talvez, não sei Ih, Double Battle? Assim do nada? Beleza Terrakion, velho Beleza, tem o Dendairo pra Thumb aí já, muito bom Já manda aquele lendário, né, mano Depois dos últimos dois vídeos não ter vindo, né Uma hora tem que vir Vamos tacar o Mega Drem, ver se mata esse bicho Take Down, pode matar, eu fichou à vontade Ih, pegou do Static ainda, trouxão Se ferrou Mas beleza, ah, vai Vai, mata, 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 mata Ih, não, droga Ih, ele tem Barry ainda Citrus Brook Break a gente aguenta, a gente aguenta Ele é bem Bulk, ele é bem Bulk Poli Raph Ah, beleza, o Poli Raph pelo menos tem vantagem de tipo Vou mandar outro Mega Drem É Neto super efetivo, não lembro Não lembro o barulho que fez É super efetivo, muito bom Vai me rilar, o que é bem melhor ainda Ele deu um ataque aqui que eu não vi qual era Mas é super efetivo, então é ataque de lutador, né Porque ele é meio pedra, então é super efetivo Chega o Sunil 28, tá na hora de tirar o XP Share dele Swagger Tá demorando muito, vai logo Vamos acelerar isso aqui Ah, vamos colocar o sorvete aí Tá precisando aparecer um pouco, vai Usou Payback em mim Tranquilo Ah, vamos usar Avalanche Ice Wind, vamos usar Ice Wind Mandou Submission, derrotou, beleza Obrigado aí, foi de grande ajuda a sua existência aí Beleza, beleza, vai embora O outro vai embora também, tá com esse Pokémon, tô com dano Tão com dano, é pouquinho, é pouquinho Tá, vamos trocar então Colocar o Pokémon na frente Pegar o XP Share e botar no sorvete Pegar o... O Violite e botar o XP Share e deixar ele aí sem batalhar E a gente pode fazer o nosso encounter aqui nesse matinho Ó, tem o Matinho balançando, vou nele É o nosso encounter, vamos ver Squirrel É meio fraco aqui pra gente Mas é válido, né E o nível também é bem ridículo Não sei como é que eu vou fazer pra pegar esse bicho sem matar ele Vou ter que usar o sorvete Vou ter que usar o sorvete Que ele dá natural effective É o nível mais baixo que eu tenho Ah, beleza, o Squirrel pode ser uma boa Colocar ele na party Bite Tá, tirar quase nada Tirar esse Wind Mandar esse Wind nele Tá, tirar bem pouco, vamos lá Tá, dá pra mandar mais um e mandar o Pokéball Tá, tem que capturar, mano Eu vou mandar outra, vou mandar outra Ô, louco, ele saiu Ai, meu Deus, um Krita, um Krita, um Krita Ufa, não Krita Ai, caramba Tô com medo de Kritar essa pô e matar Aí, Squirrel Dá pra dar aquela ajudinha, né, gente Eu tô tacando uma ultra bom em tu, maluco Obrigado Obrigado Eu não sei que nome botar nele É macho ou fêmea? É macho Cabe Tortuguita aí, será? Vamos tentar, vamos tentar Tô 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 T tá com pouco Pokémon pra enfrentar, tipo, fogo aqui. Tem que eu... É... Acho que eu vou tirar o Jailson, velho. Porque, por mais... Ah, eu tenho que colocar eles pra outra box, os Pokémon que não estão mortos. Que é o Aboufete, que é completamente inútil. E o Squirtle, que pode ser bom. Eu vou pegar ele e vou deixar ele com XP Share, então ele vai ganhar um pouco de XP bom aí pra nós. O Jailson, ele tá só servindo pra Cut, mas a gente não vai usar Cut por um bom tempo. E ele foi pra onde? Ele veio pra cá. Porque ele é o mais inútil aqui, porque os ataques dele são todos ruins, tá ligado? São ataques fracos. Ele tá aí só pra tá mesmo. Então vamos colocar o Squirtle aqui que ele pode dar uma ajuda ao nosso time, né? Vamos ver se ele pode aprender algum dos TNs que a gente tem aqui. Não. Firecutter. Pode aprender. Vamos colocar. Vamos tirar os ataques inúteis e ir colocando, né? Opa, acaso tirei o ataque errado. Calma aí. Tirar. Ó, tem Rapid Spin. Ó, Rapid Spin pode ser útil, mas eu não sei se é meio fraco, né? Não sei se a gente vai sofrer muito com o Hazard, né? Vamos tirar o Withdrawal. Mas eu acho que eu vou substituir o Firecutter, velho. Acho que ele tem ataques melhores pra poder aprender. Pendência. Será que vale a pena? Eu não vou colocar ainda, não. Shadow Force. Você pode aprender, não. Meteor Mesh. Eu não vi que a gente tinha pego. Eu não lembro, na verdade. Eu devo ter até visto, mas eu não lembro. Na Coco. Não, não vale a pena na Coco. Meteor Mesh, não. E o Bell Aircutter. É, não tem muito ataque bom, não. Vai ficar com o Furrycutter mesmo, por enquanto. Ele tá aqui, então. Ó, perdeu aí o Soviet. Perdeu o X-Spincer Share. Eu vou dar pra ele, então. X-Spincer, tranquilo. Vamos lá, então. Ficou ruim que agora eu tô com um Pokémon... Dois Pokémons sem estar evoluídos, né? Enquanto... Enquanto eu podia estar com o Jailson, que já tá evoluído. Mas o Jailson é fraco do mesmo jeito. Os ataques que ele tem são ruins. Bom, vamos lá. Com os Pokémon que a gente tá aqui, a gente consegue se virar bem. A Coco é bem forte. E o Mucky também, a Rapidash. Todos eles se provaram sem Pokémons muito bons. E além do Macarrão ser super Bulky. Então ele aguenta bastante porrada aí, tranquilamente. Ó, Gorby. O Gorby seria um encounter interessante. É um Pokémon que eu acho interessante, até. Opa, Mag Cargo. Vamos vazando aqui. Mag Cargo também seria interessante, embora a gente tenha um tipo fogo, né? Foi bom a gente ter pego um tipo água, embora o Gorby também seria melhor. Porque a gente adiciona variedade ao time, né? Daqui a pouco eu vou ter que tirar os dois Grass que eu tenho no time. Daqui a pouco vai estar a hora de sair algum deles. O Macarrão ou a Coco. A Coco eu tô gostando por causa do último PC. Acho que o Macarrão seria o que sairia. Vou colocar o Sorvete, dá porque ele dá super efetivo com a ataque de gelo. Deu Impression. Nice Wind. A Canta não tirou nada, ainda bem. Matamos uma só. Muito bom. Pokebola. Awakening. Boa. Ó, vamos, Pokebola ali em cima, vamos lá. Ah. Magzader. Volta, volta, volta. Ah, aí troca. Oh, Jellicent. Jellicent também seria bem legal. Mas eu acho que ele é só do Mato Escuro. Não sei se são os meus Pokémon, os dois tipos de Mato. Esse cara batalha, né? Vamos lá, vamos pegar um Pokémon XP aí, para ver se o Escorto ele upa o nível, porque eu quero que ele evolua já para o War Turtle, para ele ficar um pouquinho mais forte. Beleza, muito bom. Aí, eu upo, ele vai evoluir. Really Pidge. É Poison, né? Dá para manter. É psíquico, dá super efetivo. Uma só, hein? Muito bom. Gostei. E vai evoluir o Tortuguito aí. Vamos fazer rapidão, né? Não vai me enrolar, não. Porque eu quero ver se a gente chega lá em Drift's Veil já, né? Porque a música de Drift's Veil é muito legal. Vamos lá, então. Que a ponte vai descer. Vai ter uma animação louca da ponte descendo, não vai? Vai. É muito legal. Essas animações que tem nesse jogo são muito boas. As pontes que tem nessa região são muito boas. Essa é a região das pontes, porque tem muita ponte. Tem pelo menos umas 4, 5 pontes nessa região. Isso eu acho bem legal. Eu acho bem bacana mesmo. Ó, foi embora. Beleza. Ele quer batalhar o Champion. Calma, tem bastante tempo ainda para isso acontecer. Tem como fazer encounter nessa ponte? Nessa ponte não tem os spots de encontrar Pokémon voadora. Só na outra lá, né? Conseguiu uma Genius Wing. Foi com esse cara que eu peguei? Eu peguei do chão. Acho que foi do chão que eu peguei a Wing. É, aqui essa ponte não faz encounter. Que triste. Queria encontrar algum Pokémon legal aqui. Vamos lá, então. Opa, vamos olhar aqui. Vamos falar se tem algum item. Não. Falando do Clay. Do Dean Leader. Pô, que ponte gigante. Code Storage, é verdade. Tem como fazer encounter no Code Storage, não tem? Vamos lá. Eu quero correr. Eu quero chegar lá rápido. Ó o Clay aí. Beleza. Clay. Vai lá para o Ginásio logo lá, por favor. Que eu estou a fim de batalhar. Vai, Charin. Falou. Code Storage ali para baixo. Mas cadê o Pokémon Center? Aqui, obrigado. Vamos curar, então, pessoal. Então a gente tem um Arturto agora. A gente tem um Arturto. Vamos observar aqui o Arturto, que eu vi pouco ele. O Arturto é Tortuguito aqui, ó. Olha que bonito. Beleza. Acho que ele vai ser um Pokémon bom quando ele evolui para Blastoise. Acho que ele vai ser bem útil. Só tem esse cara aqui. Ok, não tem nada de mais. Esse é o tipo de NPC, né? É um FanFest. Esse tipo de NPC, eu chamo ele de Traficante. Porque... Não vai que no... No BW2, tem um cara que ele te vende uma Great Ball por uma Pokébola, né? Ele troca contigo. É tipo como se fosse um tráfico. E tem dois caras muito suspeitos lá em Castelha também, num beco. Aí eu chamo ele de Traficantes. Porque eles são muito estranhos. Será que a gente ganhou alguma coisa aqui? Me dá alguma coisa. Ok. Eu nem li o que ele falou. Só concordei. Mas ele não me deu nada, então eu não quero. Bom, é. A gente tem que resolver a treta do Cold Storage antes. Bom, vamos lá. Eu sei que tem que fazer uma Rotation Bion com esse maluco aqui. Mas eu não vou arriscar porque Rotation Battles em Randomized Locks são coisas muito perigosas pra gente ficar brincando com isso. Aqui tem matinho. Eu sei que tem matinho. Porque aqui é onde eu faço a Encounter do Vanillite normalmente. Pô, e tem batalhas também. Onyx. Ah, pra Coco é de boa. Ah, eu fiquei com medo desse Rage ainda. Ainda bem que foi bem fraco. Olha, eu tô no nível 21 já. Cresselia. F***ing Cresselia pra cima de mim. É Psyche, né, velho? Dá pra... A Moeba nem morta, eu vou colocar ele aí. Tá lá. Eu acho que ela tá sem batalhar faz um tempo. Ela é o nível mais alto que eu tenho. É o Pokémon que eu tenho mais segurança aqui. Tá, achei um nadal melhor pra Thumbnail do que o Terracan. Cresselia é mais legal. Cresselia é mais legal pra ficar na Thumb. Confusion. Opa, tá. Fiquei com medo, mas foi bem fraquinho. Vai dar um bom XP isso aí. Já upou mais um nível, Tantanguí. Tá indo bem. Ai, não quero que esse moleque batalhe com o meu... Eu quero achar onde tá o mato. Depois eu batalho com esses pessoal se eu precisar fazer grind montage pra ir no ginásio. Ou mato aqui. Vamos lá. O que que vai ser? O que que vai ser? Ferrotorne! Tá, é um Pokémon meio ruim. Ele não vai ser muito útil. Mas ele é um Pokémon legal. É um Pokémon... Eu acho... Eu sei que ele é estranho, mas eu acho interessante. E o Sprite dele na Gin 5 eu acho estranho porque ele tá voando. Pra mim não faz o maior sentido dele estar voando. Eu não sei o que fazer. O tema é de matar ele. Vou colocar uma Moeba aí e dar um... Um... Não, Sludge Bomb não afeta. Eu nem tenho Sludge Bomb. Eu tenho Sludge. E dar um Mud Bomb e torcer pra ele não morrer. Aí ele deu Curse. Ele aumentou a defense. Mas Mud Bomb é Special Attack. Eu tô com medo agora de ter matado ele. Ah, ele é neutro, é neutro. Achei que você... Mas o Grass deu aquela resistência que ele precisava pra não morrer. Tá, ele tem ataques bem fracos. Mas eu não vou colocar ele no time. Eu não tenho nem nome pra essa coisa. Não tenho nome pra esse bicho, na moral. Não vou gastar outra bola. Não quero gastar outra bola nele. Vamos lá. Ficou. Beleza. O Ferrotone foi capturado. Muito bom. Beleza. Não sei o que nome colocar nessa coisa. Eu vou chamar ele de OVNI porque ele tava voando parecendo um disco voador ali. Beleza. OVNI. Não, ele é OVNI. Vai lá pro PC porque eu não quero mais te ver. Mentira. Talvez eu use ele algum dia, mas eu acho que ele é um Bogomão meio fraco. Ele é muito ruim ofensivamente. Eu tenho opções melhores. E além de que seria mais um Grass-Type, o que seria bem inútil pra gente. Opa. Noze Peston. Eu não sei se os matinhos escuros têm counters diferentes. Mas... Oh, não. Seria mais um Grass-Type. Ah. Opa. Cuidado aí. Deixa eu escapar, por favor. Pokébola. Eu só quero Pokébola. Stone Plate. Ó. Indicações do Deus Arceus vindo. Quando começa a pegar a Plate é que... É um sinal. É um sinal. Roundour. Não quero enfrentar o Roundour. Roundour. Sei lá a pronúncia dessa coisa. Eu chamo de Roundour. Não. Eu não chamo de Roundour. Eu chamo de Roundour só agora. Não sei por quê. Não sei. Talvez seja a pronúncia certa. Quem sabe. Eu vou rir lá porque eu não quero ficar com essa vida meio baixa aqui, não. Porque qualquer críticozinho pode me levar pro inferno. Opa. Tá. Foi um Pokémon bom que veio. Vamos lá. Não acho que ele conseguiu me matar com um Hitin e com nenhum ataque. É. Não. Ele tem uma boa defesa, né? Eu vou matar a Turuga. Dodril. Eu vou adornar essa coisa. Bom, o Sorvete vai dar um jeito, eu acho. Eu acho que ele consegue se manter bem com esse Dodril. Pô, esse foi o ataque que tá tirando muito dano. Opa. Não. Opa. 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 Cuidado aí, meu amigo. Tomou um crítico ainda só pra ficar esperto. Beleza. Vamos sair daqui logo, então. Pra tirar isso. Ainda bem que não veio, porque é um Pokémon que eu não gosto. Adios. Adios. Vamos lá, então. Porque tem que rilar. Tem que rilar. Não vou gastar item, né? Vamos rir lá no Pokémon Center que a gente economiza material. A gente economiza os itens de cura, então a gente fica mais de boa, não é mesmo? Quanto tempo de eu já tenho? Tá. Tem uns 16 minutos só. Tá tranquilo. Dá pra adentrar um pouco mais aqui, ó. Vamos entrar ali no Road Storage. Opa. Veio o Cherny. Tá. E é por aqui que entra na portinha. Vamos lá. Tem que enfrentar a Team Plasma aqui. Vamos lá. Esse cara é a batalha? Ah, tá. Achei que se ele batalhasse ele ia ser um Babacão, porque eu vim aqui ajudar eles aqui pra deter a Team Plasma, o cara que ia batalhar. Ainda bem que ele não quis. Tá. Ali é o caminho de volta, o caminho de ida. É por aqui. Esse Babacão batalha, né? Esse Babacão batalha, né? Tá disfarçado aí. O cara é da Team Plasma. Eita, o Machamp veio com maromba aqui pra me bater. Mas eu tô com psico aqui, sou trouxa. Aí é uma só. Muito bom. A Coco tá upando bem. Tô gostando, mas demais. Wingo. Mandar o Sorvete talvez não seja uma boa ideia. Ah, vamos lá. Vai dar neutro, mas ele precisa de batalha. Ele precisa de batalha. Ele precisa de um pouco de XP a mais, né? Ataca um Avalanche, então. Um Avalanche. Quase derrotou. Eu acho que a Switch tá pra terminar. De boa, de boassa. Vamos lá. Ó, tem um cara aqui em cima, muito perto da câmera. Não, tem que ver ele por cima pra ele ir pra baixo. Ah, esses caras chatos. Vai, o que você tem aí pra nós? Tenta Cruella. De boaça. Pode dar o rap à vontade, senão vai morrer. Turtoguitória. Nível 24 já tá upando bastante. Protect? Não, não precisa. Ah, Servine. Servine e Grass, né? Vai lá, vai. É nível 30 já. Muito bom. Quero chegar nos níveis 30 com todo mundo, né? Chegando 36 ali com o Arturto pra ele virar Blastoise. Aí é bom. Aí eu vejo... Aí eu vejo... Vejo como ele ser bem útil. Vamos lá. O que que tu tem? O que que tu manda? Zubat. Só um Zubat. Que triste. Extra Sensory nele. Acabou. Que triste. Esperava mais de você, trabalhador. Esperava mais de você. Opa. Ó, o que eu só queria pegar o Pokébola, meu amigo. Só queria pegar o Pokébola. Ninjask? Ele é meio flying, né? Por que que eu tô fazendo isso? Eu confundi com o Ninkada, que é... Oh, shit. Ah, ainda bem que matou. Porque aquilo tinha sido vezes 4. Shedinja. É... É... Bug. Ah, Bug então, tá. Porque ele tem um Underguard, né? Então a gente não... Só consegue matar ele com super efetiva. Ainda bem que ele é Bug, a gente tem o Pokémon de Fogo. E se ele fosse Ghost, a gente também tem o Bite do War Tartar. Beleza, morreu. Tem um de vida, criatura, né? Coitado. Pokébola. Super Potion, muito bom. Sempre útil. Vamos lá. Chegando no container final. Pikachu. Tomar o Blood Seed, então. Pá. Ha. Coitado. O Pikachu não tem defesa nenhuma, velho. Miss. Majus. O Tortuguito. Vai, mano. Acho que ele consegue. Mandar aquele Bite. Astonish. Grow. Tô com medo dele me matar, velho. Ele vem alguma coisa super forte me matar aqui do nada. Ah, não, não. Vai vir agora. Agora vai vir. Não, veio o Sonic, meu. Beleza, foi de boa. Foi de boa. Nossa, quase o pôr. Lunatone. Dá pra manter, dá pra manter. Dá pra usar o Water Gun. Ó, tá muito bem. Ah, Hipnose, não. Vou mover a silvação isso aí, teu. Coco, vai. Coco. Pode ser o suficiente. Blood Seed. Acabou. Nível 26 já, ó. Tá upando muito bem. Tô gostando, tô gostando. Elixir. Tem que entrar ali no galpão agora, né? Ó, o Charmin chegou aí pra ajudar nós. E aqui dentro que tá a Team Plasma. Vamos lá. Vai ser batalha dupla? Acho que não. Espero que não, porque batalha dupla com o Charmin é muito ruim. Ele é muito noob. Tá, não é batalha dupla. Ele tá bem. Starly. Tem que vazar agora. Ih, o Guixi tá dormindo ali ainda. Tinha que ter curado ele. Ah, o Whirlwind não, meu amigo. Não, eu volto. Não, não, não. Sai. Pô, tem que usar a Endeavor. Tem que usar a Hit Kill pra ele não dar esse Endeavor maroto dele. Seed Leaf dá pra manter. A avalanche, que é mais forte. Ai. Uh, o Seed Leaf é muito forte, mano. Ainda bem que a avalanche é a Hit Kill, mano. Caraca, que medo isso deu. Tem que lutar com outros caras, né? Vamos curar, então. Não, porque eu não vou com vida baixa pra cima desses malucos. Nunca vai minha vida. Tá, cadê o Awakening que eu peguei? Eu vou dar pro... Pro Tortuguito Awakening. Ué. Ué. Awakening. Cadê? Aqui. Ok. Beleza, acordou aí, meu parça. Acho que é só mais rápido que tem que batalhar, mano. Acho que não tem que batalhar com todo mundo. Ah, Love Disque. Ah, vem com alguém mais difícil. Vem com o Lendário aí, por favor. Tô sentindo falta já. Foram dois episódios sem, né? Tá precisando de um novo. Na verdade, não. Não foi dois episódios sem. Foi um episódio sem e o outro foi com repetido. Por isso que eu não coloquei. Tem que batalhar com todo mundo? É sério que você deve fazer batalhar com todo mundo? Ok. Era Cro... Ih, eu ia... Ah... Eu não confio em dar o Extra Sensory, mano. Porque é um ataque bug dele e eu tô morto. Vai lá. Vai. Eu sei que tu aguenta. Eu sei que tu aguenta. A sua ataque é fraco. Eu pegou cinco vezes. Climate Charge. Ufa. Obrigado. Eu tô com medo desses Era Crocs com counter. Dessas paradas aí, mano. Que eles estão me ferrando ultimamente. Era Crocs aí são um problema. Pra mim. E Nuzlocke. Embora esse seja o primeiro dano que eu faço na minha vida, né. Eu comecei ele primeiro. O outro que eu fiz jogando... Eu já sei que tem outro episódio que eu fiz jogando por mim mesmo, né. Lá no Discord. E aquele lá eu perdi antes desse. Então, teoricamente, esse aqui é o primeiro. Mesmo que eu tenha perdido aquele lá primeiro. Anyway. Coco Nivea 29. Muito bom. Muito bom pra gente. Ih. Ah, acabou. Beleza. Beleza. Já tava ficando preocupado. Tava demorando demais. Tem que acabar o episódio já, né, meu. Tá. Chegou os trabalhadores. Pô, o trabalhador tava batalhando. Comigo. Eles são uns vagabundos mesmo, hein. Agora eles ajudam, né. Agora que eu já limpei a merda toda, eles ajudam. Ih, Pokébola. Tiny Man. Que merda, hein. Ah, beleza. Opa. Vamos voltar lá, então. E agora a gente pode enfrentar o ginásio. No próximo episódio a gente já vai pro ginásio. Eu acho que não precisa fazer Grindy Montage. Porque eu acho que a gente já tá bem... A gente tá no nível bom, né. Acho que a gente não tá muito nível abaixo, não. Acho que não precisa upar. A galera tá toda no nível razoável. Então, acho que tamo bem tranquilo em relação a isso. Então, se gostou, deixa o seu like. Se inscreve no canal pra continuar acompanhando os vídeos. É isso aí, galera. Falou!